Ganhar ou perder é desporto, mais que os resultados o que importa mesmo é participar. Vim aqui participar num torneio e o nosso objectivo é que queremos ser campeões, queremos ganhar isto. Estou a jogar bem, mas alguns factos têm de melhorar. E que factos são esses? Têm de ser melhorados? Por o pé, jogar para a frente e ganhar golos. Isto é sempre positivo, basta participar para já ser positivo. Depois, logo que as crianças se divirtam, acho que isso é o essencial. Eu tenho o meu filho, está aqui a jogar. Estão a jogar bem, mas agora estão a perder um zero com o Rio Ave. Acho que o desporto é fundamental nestas idades, tanto a nível psicológico, a nível físico, criar amizades, união de grupo, é muito importante. Eu gosto muito de jogar, vou todas as vezes, vou jogar em casa e fora, quando posso vou sempre. E está a ser muito lindo. A pensar nos mais novos, o Clube Académico de Felgalhas organiza pelo terceiro ano consecutivo o torneio Sub-11, promovendo a prática desportiva. Para nós é fundamental que a aposta seja essencialmente nas camadas jovens e neste caso este é o terceiro torneio do Sub-11. Chegamos a ter miúdos que foram para a primeira divisão, no caso do Vaquero, que depois foi para a Espanha, no caso do Zamorano e várias pessoas, porque é um trabalho que nós fazemos de base. Ainda não são craques da bola, mas já têm pensamento de vencedores. No final, há medalhas e troféus para receber. O que é? O que é isso?